Aqui é a Estrada Real, um dos trechos, o pessoal vem lá de Diamantina, Ouro Preto, trazer o ouro, passava para cá, ia em direção à cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, descarregar o ouro, os diamantes, para mandar para Portugal, e mais uma vez estou na Estrada Real, agora em um pedaço de Minas, e aqui onde eu vou acampar, passar a noite, aqui não passou nenhum veículo faz mais de meia hora, então a noite vou deixar minha barraca bem escondidinha aqui, aí ninguém vai me perturbar. Tchau. Tchau.